Oi meus amigos, tudo bom? Então hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Styling Rift modelo M3 É um Styling que vem com várias melhorias que eu acredito que vocês vão gostar E eu vou explicar cada melhoria que ele tem, como você deve usar, como você pode usar E também qual é o benefício que ele tem para vocês, tá bom? Bom, a primeira modificação em uma das mais importantes Que foi feita nesse Styling Rift é a coronha, tá? A coronha hoje, ela tem um cavado, ou seja, ela tem um rebaixo maior aqui Antes ela vinha mais em cima Com esse rebaixo, o seu olho ficou direcionado aqui Como se fosse a alça de mira e lá na frente fosse a massa de mira Então você coloca aqui, né? Você faz a posição de atirar e o seu olho praticamente fica alinhado com o cano Então ele ficou muito, muito mais preciso que o anterior Ficou muito mais fácil de você operar Tanto para você atirar esferas, quanto para você atirar a seta de pesca, tá? Também foi desenvolvido aqui para vocês verem uma nova furquilha Que você pode utilizar tanto fitas, quanto soro, né? Ou sorinho Quando você for utilizar ele para seta de pesca Ele tem que ficar para o lado de cima do cano, tá? Ele fica na parte superior do cano Por quê? A seta é mais pesada que a esfera Então a tendência é ela ter uma queda mais acentuada Então ela tem que ficar mais para cima Para que ela consiga fazer uma parada Ou você consiga atirar mais para cima Para atingir o alvo da maneira que você deseja Também existe uma maneira correta de você utilizar a seta, tá? A seta, você destrava aqui Ele vai soltar Você tem que passar por aqui por cima, né? Você... É importantíssimo que você esteja em um lugar Que não cause dano a ninguém Nem pessoal, nem material Porque a seta, ela é muito, muito forte E eu vou falar coisa para vocês Que eu já andei pensando Isso aqui dá até para você praticar o abate de animal de médio corte, tá? Porque ela tem uma força de penetração Um baque tão grande Que não é qualquer animal que vai sobreviver a um dardo desse Então, cuidado, tá? Geralmente a ponte para baixo Ou um local que não ofereça risco Mas como você deve colocar a seta? A seta, ela tem aqui um engate onde vai Né? Você deve pegar aqui, ó Isso aqui é a seta Isso aqui é o soro ou a borracha de pesca Você coloca seu dedo assim, ó Tá vendo o jeito que eu estou colocando aqui, ó Segura aqui Olha ali onde está Ok? Coloca no meio aqui certinho Quando você puxar, pessoal Preste minha atenção Puxe com as duas mãos, tá? Puxa com as duas mãos, ó Uma segurando o poleado E sempre deixando a linha por cima Ó, ok? Está travado aqui Aí você solta devagarzinho Muito cuidado Porque dependendo da costura que está a sua seta Ele pode escapar assim de um gatilho Então eu vou também Deixar uma outra dica para vocês aí Soltou Está firme A linha Ela tem que passar aqui por cima, ó Dessa maneira assim, ó Está vendo? Passa assim por cima Vai até lá E você faz uma pequena Puxadinha aqui Deixa eu puxar um pouco Para ela não ficar bando, ó Ficou esticadinha Aí você Solta, tá? Está pronta para efetuar o disparo Porque aqui assim A linha Tá? A linha de pesca Não vai enroscar Em local algum, tá? A hora que você efetuar o disparo A hora que você efetuar o disparo A linha não enrosca Se você colocar de outra maneira A tendência é enroscar Você tem que ver aqui, ó Que você tem que colocar A linha por cima aqui, ó Sem enroscar em nada E você faz esse movimento Então, você pode disparar Que não enrosca E vai muito longe Com um poder de penetração Muito, muito grande mesmo, tá? Como é efetuado a mira com essa seta? Você usa essa parte aqui Como alça de mira E a ponta da seta É a massa de mira, tá? Você não usa isso aqui Para você virar, não A nenhum desses dados Você usa essa parte aqui E essa parte aqui Vai no ponto correto A 15 metros Com tranquilidade, tá? Pode ficar tranquilo Ficou um equipamento muito leve E também você pode colocar Soros ou mangueiras mais grossas Se você quiser Que sejam mais rosa ainda Eu acho desnecessário, tá? Mas tem gente que prefere Então tá aí É um equipamento muito versátil E pronto Olha só como você faz a mira Coloca aqui Olhando aqui Na alça de mira E a própria seta É a massa de mira, tá? Então você Onde você colocar a ponta da seta Ela vai, tá? Vai certinho Não tem como você errar Vai certíssimo mesmo Muitas vezes a seta Já aconteceu Da seta desgastar Essa parte aqui atrás Ou ser menor Que 8 milímetros Como que você vai evitar Que a seta escape aqui Você coloca Mangueira Sabe aquelas mangueiras de jardim? Sabe aquela mangueira de jardim? Que ela é de plástico Você corta Embute aqui Aquela mangueira de jardim Na medida exata aqui, ó Que aí fica mais grosso E aqui Esse vão principal aqui, ó Esse vão aqui do meio Fica mais fino Então ele segura setas mais finas, tá bom? Sendo mangueira de jardim e plástico Não pode ser borracha, tá pessoal? Tem que ser plástico Você vai colocar aqui Não escata, tá? Porque esse vão aqui Esse vão Exatamente esse vão aqui do meio Ele tem aproximadamente 7 milímetros Então às vezes com o tempo Ele pode desgastar Ou mesmo a seta desgastar Então é necessário Você fazer esse ajuste, tá? Fica de jóia Fica show Já fiz em outro streaming aqui Mas ficou show de bola Porque eu já usei bastante Tirando a seta pra vocês aqui, tá? Olha Olha a posição de disparo Como fica boa, tá vendo, ó Ok? Pra desarmar Segura a seta Puxa o gatilho E solta, tá? Bom Não vou tirar a seta Vou atirar as peras Detalhe Solta isso aqui Muito simples Soltou aqui Tirei o equipamento De pesca E agora tem equipamento Pra tirar esferas, tá? Ou pedra Ou o que você achar melhor Ok? Pra você utilizar Pra tirar Esferas Você não pode usar Dessa maneira, tá? Você solta a furquilha O nome disso aqui é furquilha Tá? Você coloca por baixo Tá? Aí você vai colocar O parafuso por cima Coloca o parafuso por cima Pessoal, esse parafuso aqui Não acompanha Eu coloquei um parafuso mais grosso Pra ele ficar com uma jogada menor Tem um parafuso mais fino Então às vezes ele fica jogando Porque de acordo com o que você vai tirando Ele vai soltando Então eu coloquei um parafuso mais grosso E coloquei pra apertar com uma chave assim, ó Que aí eu consigo apertar Com bastante força Então ficou aqui Bom Dessa maneira, pessoal Ele ficou pronto pra tirar esferas, tá? Qual é a vontade de você tirar esferas? Com essa nova furquilha que foi desenvolvida Olha só a simplicidade Que é fazer a substituição Preste bem atenção, ó Puxou Ó Puxou aqui, tá solto Agora a gente vai colocar a malha pra tirar esferas Pode ser o sorinho Tenha a posição correta Sempre prestar atenção nisso Você vem aqui Estica Ela Ó E puxa Coloquei desse lado Ela não pode ficar embaraçada Estica Ó E puxa Ela não ficou trançada Não ficou nada E ficou pronto pra tirar esferas, tá? Eu sempre tinha esfera de no mínimo 8 milímetros Mas eu tenho aqui de 9, tá? Vou colocar aqui a de 9 E pega essa aqui a esfera Puxa Coloca por cima E Tá pronto aqui Com O sorinho, tá? Fica exatamente Perfeito Vocês podem ver que o alinhamento da esfera aqui Fica exatamente Fica certinho com o cano praticamente Quase Atirando um pouquinho pra baixo Aí você pode abaixar mais um pouco aqui se você quiser Ó Ó Ó Você abaixa mais um pouco Ele fica mais rente ao cano Detalhe Quanto mais rente ao cano eu espero ficar Mais preciso fica o cerco de espada Lembrando que A alça de mira fica aqui E a massa de mira é exatamente o parafuso Porque o parafuso fica no centro do cano Então você consegue fazer uma risada muito boa Coloca esse aqui E Tá pronto, tá? Coloca esse aqui e tá pronto Ó Pode ver que o meu olho Deu certinho aqui ó Pra você ver lá Você consegue ver O parafuso tranquilamente Tá bom? Um detalhe bem bacana que foi feito pra vocês É a simplicidade Olha só Aqui você pega Tira Tirou Tirou Olha só que não é fácil Substituir O sorinho Pronto, o sorinho tá aqui Mas eu tenho clientes e tenho muitos amigos que gostam de utilizar a fita Olha só a fita E eu sou bem sincero com vocês A fita é muito, muito mais precisa do que o elástico E por incrível que pareça gera a mesma energia Então tem um modo correto de você colocar essa fita Olha, lembrando aqui Você vai fazer o seguinte Você vai dobrar a ponta da fita no meio Dessa maneira Assim, tá? Dessa maneira assim Aqui na frente tem dois parafusos Olha só Você vai pegar Solta esses dois parafusos Ok Ele vai ficar aqui uma abertura Com a fita dobrada É difícil filmar pra vocês E fazer, né? Mas vamos lá Com a fita dobrada Você vai colocar aqui No meio Tá? Você pode passar a fita Meio centímetro pra baixo Tá? E faz o aperto dos parafusos Faz o primeiro teste Né? Pra ver se não tá torcido Ver se não tá certinho Faz o primeiro teste esticando, ó Não tá soltando Mas mesmo assim Eu vou dar mais uma esticada aqui E vou dar mais um aperto Ó Ok? Pronto aqui Esse lado tá pronto Vamos pro lado Esquerdo agora Pode ter começado a qualquer lado Sempre tomar cuidado Pra não deixar a fita torcida, tá pessoal? Dobrou aqui No meio Ó Tomar cuidado Pra não deixar a fita torcida Solta o parafuso Verificar Não tá torcida Coloca-se aqui Certinho Tá? Passa meio centímetro Pra baixo Ok? Passei aqui meio centímetro Faz o aperto Faz o aperto Ok? Verifica Tá quase pronto Não tá torcido Tá tudo certinho Juntinho Dá uma esticada Não esquece de esticar Tá? Pessoal estica Faz outro aperto Ó E agora Vamos fazer o primeiro teste Tá aqui Ó Ó até onde que ela estica aqui Ó Tá vendo onde ela esticou Até aqui atrás O que que eu faço? Eu levo Esse cano até na frente Pra me aproveitar o máximo De energia da fita Tá? Tá aqui ó Ficou esticando Então tem que levar o cano Olha só Tem que levar o cano aqui Um pau e pouquinho Pra frente Olha só Como é que a gente vai fazer Aqui tem um parafuso De fenda Solta esse parafuso Mede um pau pra frente Ó Lembrando Tem que ficar alinhado Tá torto, né? Ó Alinhadinho Vamos agora Apertar aqui Aperta bem Tá pessoal? Bom Vou fazer mais um teste Ver se ele está esticando Até onde a gente quer Ó Segura aqui E Ó Tá vendo? Vamos verificar se ele está torcido Não está torcido Coloca a esfera Certinha aqui no centro E faz a puxada E coloca aqui ó Tem que colocar aqui ó Puxa pra trás E coloca aqui Pronto Tá pronto pra disparar Vocês podem reparar Que a esfera E a borracha E aqui a forquilha Tá paralelo ao cano Tá? Tá paralelo ao cano Tá vendo? Certinho Então a precisão do estilingue Aumenta em muito Pessoal Então Esse é um dos detalhes Que você tem que ter Pra você ter uma eficiência Muito boa nesse estilingue Use Esfera de 8 milímetros Ou 9 milímetros E comece a praticar A 15 passos Conta 15 passos Do seu alvo Comece a atirar Garanto pra você Que depois No 100 disparos Você já começa a acertar Com tranquilidade Se vocês Se vocês Seguirem Essas dicas Minhas Tá? Lembrando Que aqui é a alça de mira E o parafuso Lá na frente É a massa de mira Tá bom pessoal? Tá aqui prontinho Olha só Que legal Que ficou este ringue Tudo certinho Bonitinho Olhando aqui Alça Alça de mira E lá na frente Parafuso A massa de mira Desarmar Segura Puxa o gatilho Ele vai liberar Tá pronto Ok? Pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Eu gosto muito Desse styling Eu vou falar uma coisa Para vocês Que tem muitas E muitas melhorias Que você olhando Em primeira vez Você acha Que é simplesmente Um styling riff E não é Tem muita coisa Aqui envolvida Que foi estudado Pensado em altura Tamanho Gesto Então com esse String riff novo O M3 Com certeza Você vai conseguir Fazer uma pescaria bacana Você vai conseguir Acertar os seus órgãos Com as esferas E você vai se divertir Muito e muito Tá bom? Muito obrigado E até a próxima Valeu! Música Legenda Adriana Zanotto